Eu tô muito animada pra mostrar isso pra vocês hoje. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu comecei o meu canal em 2017 e eu sempre tive o intuito de profissionalizar, de trabalhar com a internet. Mas no começo eu me sentia muito perdida de como profissionalizar isso, de como transformar no que eu queria. E isso, assim, pelos primeiros dois anos, basicamente. Eu queria uma qualidade que eu não sabia fazer na época. E aí eu fui testando, eu fui aprendendo e eu fui descobrindo como que funcionava pra que eu melhorasse a qualidade. De bônus, eu também falava das coisas que eu mais amo. Disney, livros, filmes. E em 2020, vocês começaram a chegar. E o canal começou a crescer. Eu recebia vários comentários, recebo vários comentários, vários feedbacks. E eu descobri que eu também ganhei amigos. Que me apoiam, que pedem conteúdos, que dão feedbacks. E que foram o pontapé inicial pra que esse projeto tomasse forma. Bom, eu não fiz nada sozinha. Eu tive a ajuda da Luciana e da Pomp Brand, das meninas da Pomp Brand, que entraram nesse projeto comigo. E fizeram essa coisa linda que vocês vão ver daqui a pouco. A Luciana e a Pomp Brand foram um presente muito bom que eu ganhei em 2021. E que eu pretendo continuar com elas assim, pra sempre. Então hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu tenho uma nova identidade visual. Eu tenho uma nova identidade visual só minha. Parece uma coisa pequena, uma coisa tipo, ah, é uma identidade visual. Mas na verdade é algo muito mais profundo do que isso. Vai me ajudar a dar um passo maior na minha área profissional. É basicamente mais um passo rumo aonde eu quero chegar. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Me segue nas redes sociais, que tá aparecendo aqui em cima pra vocês. E como que isso tudo aconteceu? Eu conheci a Luciana. E ela tá me ajudando nesse processo, né, de início. Tá sendo muito bom pra mim. E ela logo me apresentou pras meninas da Pomp Brand. Que eu vou deixar o arroba delas aqui embaixo, também na descrição pra vocês. É uma empresa que cria identidade visual. Mas elas fazem, assim, de tudo, 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 tudo. Desde coisa pra, sei lá, caneca, mochila, tudo. Elas criam a identidade visual e a peça pra aquela marca. E aí foi assim, a gente se conheceu. Eu fui numa reunião lá e elas fizeram mil perguntas. Perguntaram sobre tudo da minha vida. Perguntaram de onde eu cheguei. Como foi esse processo de começar o canal. Aonde eu quero chegar. Elas fizeram mil e uma perguntas. Perguntaram coisas pessoais também, pra saber sobre a minha essência. E me seguiram aqui no canal, me seguiram no Instagram. E começaram a acompanhar os meus conteúdos. Aí eu fui pra casa, tranquila. E voltei em outro dia, depois de algum tempo, pra ver a marca que elas tinham criado. Pensando em tudo que eu havia falado. E aí a gente teve uma super reunião fofa. Com música da Disney, com Combs & Babies e tudo mais. Tava todo mundo lá e elas me mostraram a apresentação e me mostraram a minha marca. Que logo de cara, eu já me apaixonei. Eu acho que essa identidade visual, ela mostra muito a minha essência. E eu acho que vocês também vão achar isso quando vocês verem. Por isso também que eu pedi pra que elas falassem um pouco da marca. Falassem um pouco desse processo. Pra vocês verem e entenderem melhor, né? Como é que funcionou. Elas vão explicar pra vocês. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen. Estou representando a empresa Pomp Brand. E fui convidada pela Mari Ramos pra conversar um pouquinho com vocês sobre a nova marca Mari Ramos. Vamos lá. Pra começar, eu vou explicar um pouquinho da nossa empresa. A Pomp Brand, ela é uma empresa que desenvolve, constrói e estrutura marcas. Nos foi dada essa missão pra fazer uma marca Mari Ramos com as características dela. Sem perder a essência, o jeito dela. E por onde começamos? Primeiro, a gente tinha que conhecer a Mari. Através de reuniões, de conversas. A gente acompanhou o YouTube, o canal do YouTube. Acompanhou a página dela, do Instagram. A gente se relacionou com ela através do Instagram, dos vídeos. A gente queria conhecer sobre esse universo da Mari. Uma das coisas pra representar a Mari foi a palavra Viu. A Mari, ela sempre começa os vídeos falando Viu, Viu. E a gente queria trazer isso como uma característica principal dela. Então, você vai ver bastante presente na identidade a palavra Viu, que é uma coisa muito própria dela. O Roxo, ele traz essa ideia de fantasia, do universo lúdico. E a gente usou bastante pra trazer, transmitir essa ideia, essa sensação de Mari, pra se aproximar de você. Espero que vocês gostem do resultado final. E continue acompanhando o canal da Mari. Ela é uma pessoa muito legal. Quem tem oportunidade de conhecê-la pessoalmente, vai ver que eu tô falando a verdade. Ela preparou tudo com muito amor, tudo com muito carinho. Tem tudo a cara dela agora, tem todo o jeitinho dela. Continue acompanhando ela nas redes sociais, interagindo com ela no Instagram, no YouTube. E vamos fazer ela crescer, gente. Um beijo. E chegou o momento de mostrar a minha logo nova, que é essa daqui, que tá aparecendo na tela. Eu tô muito feliz. Eu acho que exemplifica muito o meu ser. E eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz com esse novo passo. Bom, gente, foi assim que ficou a minha logo. A gente pegou esse fundo pensando no roxo e no azul, que são duas cores que eu gosto muito. E mesclou essas cores, né? Eu acho que ficou um tom incrível, que eu amei. Esse amarelo também, do Mari Ramos, super combina comigo. Esse pozinho, essas luzinhas, assim, acho que foi o essencial pra dar cor em tudo. Porque eu acho que tem muito a ver com magia, né? Com o mágico, que eu quero tanto passar aqui. Uma coisa que eu queria que vocês percebessem também, que eu acho que foi o ponto, assim... O detalhe principal foi que a curvatura do nome, ela foi feita pra parecer um livro aberto, né? As meninas pensaram em tudo, literalmente. E a capa do canal, que vai ficar desse jeito. Segunda, quarta e sexta view. E vocês vão ver também que em algumas partes da textura dessa imagem, você pode ver a palavra view de várias maneiras. O V, o I e o U, todos espalhados, formando uma textura. Vou mostrar aqui também pra vocês essas imagens, que são os destaques, né? Do meu Instagram. Vocês já podem entrar no meu perfil, que já vai estar tudo certinho lá. E por último, só pra dar um gostinho de quero mais, a gente pensou em aplicar, óbvio, essa marca em produtos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como ficaria uma caneca, que eu achei, assim, incrível. Eu já quero essa caneca pra ontem na minha mesa. E foi assim que ficou todo o processo. Tem muito mais coisa por trás, é óbvio. Mas eu vou soltando aos poucos por aqui, lá no meu perfil no Instagram também. Vocês vão ver que o meu canal já mudou, a thumb já mudou, as fontes já mudaram. Provavelmente vocês estão vendo também no Instagram, então os meus destaques já mudaram. E é isso, tipo, basicamente é uma identidade visual só minha, que quando você olhar, você vai lembrar do meu canal. E eu acho isso tão incrível, eu tô muito feliz. Claro, nós temos muitos outros projetos pro futuro. Eu acho que isso é só o início de uma grande jornada aí que tem pela frente, então... Mas assim, eu já tô muito feliz com esse pequeno passo. Então, eu só queria agradecer vocês que estão aqui comigo, que foram, como eu já disse, pontapé inicial pra que isso acontecesse. Pra que a gente visse motivo em tomar esse passo de uma identidade visual. Queria agradecer também meus pais. Meu pai e minha mãe aqui do meu lado, obrigada, viu mãe? Por me apoiarem, por sempre estarem do meu lado e acreditarem nos meus sonhos no canal. Eu vou chorar. Queria agradecer também as meninas que estão sempre aqui gravando vídeo comigo. Agradecer meus amigos. Tem um monte de gente que sempre me manda mensagem falando, grava vídeo disso, grava vídeo daquilo. A todos vocês também que sempre me mandam mensagem falando, nossa, você tem que ler isso, você tem que assistir aquilo. Isso só me motiva a querer gravar mais, a querer fazer mais conteúdo. Então, eu sou muito grata a vocês mesmo. Vico também, que ficou super feliz quando eu mostrei a minha identidade visual. Queria agradecer também o Pedro, que quando eu mostrei a identidade, quando eu mostrei toda a apresentação, ficou super feliz por mim. Falou, ai, agora tá ficando mais profissional ainda. Ficou super feliz. Me apoiou bastante. Sempre me apoia, desde o começo, com o canal também. Então, muito obrigada, amor. Queria agradecer por último também, de novo, a Lu e a Pompi Branch, que estão sendo incríveis em todo esse processo. Que sempre estão me dando apoio. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de mostrar isso pra vocês. Que seja o início de uma grande aventura. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa logo nova. E é isso. Um beijo e até a próxima. Uhul! Uhul! Uhul!